Música Houve um dia que senti a honra de amor E de paixão Seu coração Estalou de dor Rala, seja a leitada Sem banho, sem panho, sem ter nada E triste espada É o destino teu Rosa, seja a leitada Rosa, humilde Perfumada E o final desventurada que és tu Rosa, emjeitada A mulher, é-me saber E te ama Para uma abrazinha Que ainda tinha Uma emoção Lá alguém que amava E apensunhava Uma aflição Mas esse alguém Por outro bem Se apaixonou E assim fiquei Sei o que amei E me enjeitou Oh, oh, oh Seja a leitada Sem banho, sem pão, sem ter nada Por vida triste e chorada O teu destino te deu Rosa, jeitada Rosa, humilde E perfumada E afinal desventurada que és tu Rosa, emjeitada Uma mulher que sofreu Que é sua Você que amei E afinal desventurada que és tu E afinal desventurada que és tu Humilde e perfumada E afinal, desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher sofrer